Aleluia! Quem tá feliz aqui? Glória a Deus! Ai, que alegria estar aqui com vocês, gente. Meu Deus, meu coração tá pegando fogo. Glória a Deus! Eu quero falar hoje com você que quer marcar a sua geração e quer deixar a sua marca e um legado a ser inspirado por outras pessoas. Eu amo começar a tour, você vai dar conta, contando uma história que me inspira, me abençoa, me encoraja, me edifica. Uma história verídica, verdadeira. A história de uma jovem chamada Ellen Keller. Ellen Keller, quando tinha dois aninhos de idade, ela teve uma doença infectocontagiosa chamada escarlatina. Era uma doença aparentemente simples, mas a falta de recursos da sua época fez com que Ellen Keller ficasse surda e cega aos dois anos de idade. Então, o seu pai, quando ela fez seis anos de idade, contratou uma professora, também cega, chamada Annie Sullivan. E essa professora ensinou Ellen Keller a falar três idiomas fluentemente, além do braile e da linguagem dos sinais. Aos 20 anos de idade, Ellen Keller escreveu a próprio punho, mesmo sendo cega, a sua autobiografia. E ela foi a primeira pessoa com deficiência visual a entrar em uma universidade. Uau! A história de Ellen Keller nos ensina um princípio que essa geração tem esquecido. Que quando a gente rompe a barreira do sofrimento, a gente encontra um lugar de grandeza em Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Porque todos nós estamos escrevendo uma história. É bem verdade que todo mundo quer ouvir, no fim da sua história, um parabéns! Você conseguiu, você deixou sua marca na história, você deixou um legado na sua geração. Mas para ouvir um parabéns no fim da jornada, a gente vai precisar primeiro ouvir um, você vai dar conta no meio dela. Você vai precisar ouvir essa palavra de encorajamento. E é por isso que nós estamos aqui. Deus colocou um sonho no meu coração de ministrar aquilo que Ele já vinha falando e ensinando comigo ao longo dos anos. E eu chamei essa turma de Você Vai Dar Conta por causa do meu testemunho. Eu não sei se você já ouviu a minha história, mas se você não ouviu, eu convido você a assistir. É só colocar no YouTube. Você Vai Dar Conta. E nós estamos aqui não para falar de uma filosofia humanista que coloca o homem no centro do universo e diz você é forte, você é maravilhoso, você consegue porque você pode. Não, nós estamos aqui para aprender que com Deus e em Deus podemos sim superar dores e aflições na vida. Porque somente com Ele e através dEle nós podemos vencer dores, adversidades e circunstâncias difíceis. E é por isso que nós estamos aqui. Então quando eu sonhei com essa turma e quando oramos por ela, veio ao meu coração um personagem. A Bíblia está recheada de histórias de grandes homens e grandes mulheres de Deus que sofreram e sofreram muito. Mas hoje eu quero falar sobre a vida do apóstolo Paulo. Paulo, gente, ele nem precisa de defesa, né? Paulo tem credencial. Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento. Foram 13 cartas ao total. Você abre a Bíblia, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Galatas, Efésios, Filipenses, tudo Paulo. Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento, mas não somente foi o maior escritor. Ele foi o maior pregador do Novo Testamento. Ele pregou em 27 cidades e 3 continentes diferentes levando o Evangelho de Cristo Jesus. Você pode dizer, é, mas talvez você já esteve em mais de 27 cidades, ou você já pregou em mais de 3 continentes. Sim, gente, numa época que tem carro e avião. Paulo fez isso sem sequer um carro, uma bicicleta, um avião. Ele rodou 3 continentes e 27 cidades pregando o Evangelho de Cristo Jesus. E o que pouco se fala, mas que é muito importante ressaltar, é que a maioria dessas cartas escritas por Paulo foram escritas em prisões. E a maioria dessas viagens foram feitas sob a égide de muito sofrimento. Perseguições, humilhações, calúnias, aflições. O apóstolo Paulo nos deixou um grande legado. Encarar a dor de maneira corajosa. Tem gente que quando eu falo, ó, chega, fica tensa. Meu Deus, ela vai falar sobre encarar a dor de maneira corajosa. Vou, se você achou que era outra coisa, foi triste pra tu, agora tu já estás aqui, você já está assistindo. Mas eu preciso te dizer, vai valer a pena. Todos nós precisamos aprender a lidar com o drama do sofrimento humano. Todo mundo precisa saber o que fazer diante de circunstâncias difíceis. E a Bíblia tem a resposta para todos os problemas da humanidade. E a gente vai estudar hoje, na palavra de Deus, e no legado do apóstolo Paulo, o que fazer para dar conta, o que fazer para vencer aflições na vida. Eu amo que a história de Paulo começa, pra muitos, o que poderia ser uma paralisia, uma estagnação, uma queda. Eu amo que o que pra muitos poderia ser, realmente essa paralisia, pra Deus, pode ser um recomeço. E foi assim na vida de Paulo. Uma luz apareceu. E através de uma luz, ele teve uma queda. Mas essa queda recomeçou a sua história. Então, durante toda essa tour, nós teremos cinco palavras, são cinco TED Talks. E nós vamos falar de várias fases diferentes da vida do apóstolo Paulo. Na primeira, nós vamos falar o que ele aprendeu, e nas próximas, o que ele ensinou. Porque pra ensinar, primeiro a gente precisa aprender. Então, quando terminarmos de assistir, eu costumo dizer que a gente vai sair daqui PHD no apóstolo Paulo. Vai ter até um chapeuzinho na nossa cabeça. É imaginário, mas vai ter. Porque nós vamos aprender com esse grande homem de Deus, o que fazer diante das circunstâncias difíceis. Se você tem uma Bíblia na sua casa, agora, onde você está assistindo, ou aqui, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 9, do verso 1 ao verso 6. Atos, capítulo 9, do verso 1 ao verso 6. O texto diz assim, E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. E tremendo e atônito disse, Senhor, que queres que eu te faça? E o Senhor disse, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Vamos falar a verdade, se nós fôssemos seguidores de Jesus, na época do apóstolo Paulo. E se a gente morasse em algum lugar perto de Jerusalém, ninguém ia querer uma visitinha de Paulo na sua casa, não. Porque esse Saulo aqui era um homem sanguinário, obstinado, rebelde, soberbo. O capítulo 9 de Atos, eu gosto de dizer, começa aqui quase que um filme de ação, beirando o terror. Se você espremer a Bíblia, sai sangue. Porque o texto diz que Saulo respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Era alguém que pedia cartas para Damasco. Não sei se você sabe, mas Saulo estava pedindo cartas para Damasco porque ficava longe de Jerusalém. Aproximadamente 160 a 200 quilômetros de Jerusalém. Então, quanto mais longe, maior a oportunidade de prender, de matar mais pessoas. O camarada era ruim. Eu gosto de dizer que se Saulo fosse brasileiro, com toda certeza ele seria o quê? Nordestino, parente, lampião e Maria Bonita. Não que o nordestino seja ruim, mas vamos dizer que o nordestino tem um sanguezinho de cangaceiro? Alguns. Pois bem, Paulo era esse homem obstinado, rebelde, soberbo, prepotente. A gente olha para ele e faz, meu Deus, eu não consigo nem imaginar o apóstolo da graça desse jeito, não é? Como pode? Será que é o mesmo homem? Na verdade, era alguém que precisava ter um encontro com Deus. E esse encontro aconteceu no meio do caminho, com uma luz. Uma luz, gente, eu amo os paradoxos da Bíblia porque eu mesma nunca vi uma luz derrubar ninguém. Quer ver, ó? Eu ponho a luz em mim, estou aqui, em pé. Eu coloco a luz em vocês, ó, ninguém cai. A gente cai por quê? Vamos falar a verdade. A gente cai porque a gente tropeça em alguma pedra, a gente cai quando fica tonto, passa mal. Agora, uma luz derrubar alguém, ainda por cima uma pessoa afoita, sangue quente e brabo, feito o apóstolo Paulo. O que era isso? Era só um recado de Deus para Paulo, para mim, para você e para toda a humanidade, que a nossa valentia não é nada diante do poder do Criador. que quando nós tentamos acessar aquilo que Deus tem para nós, na nossa valentia, uma luz derruba a gente. Eu amo que quando Deus quer tratar com a gente, quando Deus quer nos ensinar, Ele não precisa de muita coisa, não. Uma luz é suficiente. É verdade ou não é? Uma luz. E essa luz veio para mostrar, em primeiro lugar, a autossuficiência de Paulo. Paulo era alguém independente, autossuficiente, se bastava em si mesmo, achava que podia fazer do jeito que ele queria, da maneira que ele achava melhor. Então, ele sobe em seu cavalo. A Bíblia não fala que é um cavalo, mas pressupõe-se que era um cavalo. E eu fico imaginando ele subindo em seu cavalo e a luz o derrubando. Talvez você esteja pensando, eu não sei por que a pastora está falando assim, meu Deus, eu nunca desejei matar ninguém. Ainda bem, glória a Deus. Aleluia. Mas vamos falar a verdade, que a natureza rebelde e obstinada do apóstolo Paulo. Em algum momento da vida, a gente já o teve. Teve ou não teve? Sim. Quem nunca, gente? Quem nunca não subiu no seu cavalo, se sentindo imparável, e disse, é hoje. De hoje não passa. Hoje eu vou falar, tudo que está preso aqui na minha garganta. Não é? Quem nunca, em algum momento da vida, subiu no seu cavalo e disse, hoje eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. E Deus põe luz e diz, não vai não. E a gente cai, todas as nossas resistências vêm ao chão. Quantas vezes nós não subimos no cavalo da autossuficiência e Deus precisa pôr luz nessa área duvidosa do nosso caráter para mostrar que Ele não tem prazer na nossa queda, mas que Ele precisa arrancar de nós um espírito de independência que não pertence a nós. Foi isso que Ele fez com Paulo. Uma luz para mostrar a autossuficiência. Então, não bastou uma luz. Logo depois que Ele é recebido por essa luz, Ele ouve uma voz que diz assim, Saulo, Saulo, duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. Talvez se você é cristão e já leu a Bíblia, você já leu esse texto, conhece o texto, mas não entende o verdadeiro significado. Hoje eu vou explicar para você. Essa é uma linguagem muito usada tanto na literatura grega quanto na literatura latina. É uma imagem rural. A gente tem uma certa dificuldade de entender por causa do contexto histórico cultural da gente que está bem distante disso aí. Mas as pessoas conseguiam compreender muito bem o que Deus estava falando com Saulo. Ele estava falando dessa imagem rural. um fazendeiro quando ia incitar o boi a seu destino, ele usava um aguilhão. Um aguilhão era uma vara de madeira bem comprida, arredondada de um lado e bem pontiaguda do outro. Então o fazendeiro vinha com a vara para incitar o boi e às vezes ele pegava um boi teimoso. E esse boi teimoso ao invés de ser encaminhado ao lugar que deveria ir, ele começava a escoiciar o fazendeiro. Então quanto mais ele escoiciava o fazendeiro, mais o aguilhão entrava na carne do boi e feria o boi. O que era aquilo? Deus estava tentando falar com Saulo, 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 já tem tempo que eu estou tentando chamar sua atenção, mas você é igual um boi teimoso que mesmo em face da dor não se rende. Quantas vezes nós não somos esse boi teimoso, não é verdade? Quantas vezes o Senhor está tentando nos direcionar, nos guiar, nos orientar e a gente está escoiciando. Por que Deus? Eu não entendo, Deus. Eu estou sofrendo, Deus. Me explica, Deus. E quanto mais a gente contende contra Deus, mais o aguilhão entra na nossa carne e nos fere. Deus estava precisando ensinar para Paulo que aquela autossuficiência não combinava com o propósito que ele tinha. Então a luz veio para mostrar a autossuficiência. Mas não foi só isso não, veio para mostrar outra coisa também, a idolatria. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 1 versículo 10, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se procurasse agradar a homens não seria servo de Cristo. Esse texto é lindo e a gente diz ai meu Deus que coisa maravilhosa. Saulo já havia sido transformado aqui. Porque ele não era essa pessoazinha não. Ele era alguém que vivia pelo consentimento do sinédrio. Ele gostava da aceitação das pessoas. No linguagem atual ele amava a bajulação. Saulo era alguém que vivia para agradar os outros. Viver para agradar os outros. Isso não te soa familiar? Nós vivemos uma geração em que as pessoas vivem para agradar os outros e em vivendo para agradar os outros deixam de agradar a Deus. E deixando de agradar a Deus corrompem a posição e a identidade que Deus lhes deu e se tornam pessoas irreconhecíveis. A gente olha para Saulo nessa circunstância e diz meu Deus nem parece o apóstolo da graça. Não parece porque não era. Era alguém que precisava ter um encontro com Deus. E esse encontro precisava revelar idolatria no seu coração. A idolatria das pessoas. Nós vivemos na era da idolatria das pessoas na idolatria dos likes. Nós queremos ser amados por tudo e por todos. E infelizmente por causa desse desejo desenfreado nós saímos da posição que o Senhor nos colocou e corrompemos a nossa verdadeira identidade. A Bíblia está recheada de histórias de grandes homens que Deus havia desenhado uma posição e dado uma identidade. Mas eles saíram e perderam aquilo que Deus havia sonhado para cada um deles. Deus havia desenhado que Saulo seria rei mas ele saiu da posição de rei e foi para a posição de perseguidor. Deus desenhou que Judas seria discípulo mas ele saiu da posição de discípulo e foi para a posição de que? Traidor. Deus desenhou que Sansão seria imbatível mas ele saiu da posição de imbatível e foi para a posição de fracassado. Deus havia desenhado que Saulo seria um grande pregador do evangelho mas nesse momento ele estava na posição de perseguidor. Se você acha que falar de posição e de falar de identidade é algo frívolo supérfluo eu preciso te dizer um demônio é um anjo fora de posição se você sai da posição que Deus desenhou para você você corrompe a sua verdadeira identidade e pode se tornar uma pessoa irreconhecível. Aquela luz aquela luz era tão necessária para mostrar autossuficiência para mostrar idolatria. Então Deus o conduz a um lugar chamado deserto. Olha a cara de vocês está vendo? Ninguém gosta de ouvir essa palavra não é verdade? Tem gente que faz um sei que tanto que pastor que tem que só fala de deserto não é que o pastor só fala de deserto é que está na Bíblia gente é diferente o texto diz que Saulo é conduzido a um deserto e o deserto é o lugar de Deus tratar conosco sabe qual o nosso maior problema é que a gente acha que o processo é uma penitência mas o processo é um treinamento de Deus na nossa vida e o deserto que Deus nos leva não é para nos deixar sofrendo não é para acabar com a gente é para nessa solitude tratar com o nosso coração mas muitas pessoas não conseguem ficar no deserto por muito tempo porque elas acham que elas são boas demais para estar no deserto você já viu? isso é muito comum na igreja local às vezes uma ovelha ela está com seu coração um pouco corrompido pela idolatria ela gosta assim dos aplausos e das aceitações alheias então ela diz assim só canto no louvor se for no domingo aqui não acontece isso não em nome de Jesus amém gente? só num reino tão tão distante mas às vezes acontece de alguém achar que ele é extremamente indispensável para fazer algo e às vezes o pastor um líder um conselheiro precisa chegar junto e dizer meu querido vamos ficar assim uns três meses quatro meses sendo discipulado sendo treinado sendo ensinado sendo forjado no seu caráter e a pessoa faz eu mas logo eu meu Deus uma pessoa tão cheia de dons e talentos como eu isso é um desperdício eu canto melhor do que todo mundo que cantou aqui eu prego melhor a melhor lição da célula é a minha ninguém faz um quebra-gelo como eu meu querido minha querida Deus não está procurando talentos para o The Voice Deus está procurando guerreiros para uma jornada é totalmente diferente Deus não precisa do meu dom não precisa do seu dom não precisa do meu talento nem do seu talento pela graça bondade favor e misericórdia ele escolheu nos usar mas se por um acaso passar pela nossa cabeça que Deus precisa de nós nós estamos acabados aquela luz vinha para mostrar a idolatria no coração de Paulo eu amo que quando somos conduzidos ao deserto nesse momento de solidão Deus põe luz em áreas obscurecidas do nosso caráter para revelar a inutilidade da autossuficiência e da idolatria mas não era só autossuficiência e idolatria que precisam vir à tona existia algo mais o orgulho a Bíblia diz em Gálatas capítulo 1 versículo 18 diz depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer a Pedro pessoalmente estive com ele 15 dias eu quero que você preste atenção aqui Paulo era um homem altamente intelectualizado culto douto na ciência na cultura da sua época Paulo era um homem preparado formado aos pés de Gamaliel um dos maiores mestres um exímio orador um homem muito preparado então o texto diz que ele já tinha tido um encontro com Deus e depois desse encontro só depois de 3 anos ele resolve subir a Jerusalém para conhecer a Pedro e os demais discípulos eu não sei você mas eu gosto de imaginar as cenas bíblicas e eu fico imaginando o que se passou na mente de Paulo ele ficou pensando eu sou a pessoa mais qualificada para ser o líder da igreja porque afinal todos os demais apóstolos eram galileus da região norte e o galileu da região norte gente era um povo iletrado inculto despreparado era um povo que era alfabetizado mas não era culto então a única pessoa logicamente preparada era Paulo todos os demais eram um rancho desqualificado se assim a gente pode dizer então eu fico pensando ele subiu novamente no seu cavalo e disse com certeza quando eu chegar em Jerusalém eu serei recebido com um tapete vermelho ah com certeza Pedro e todos os demais apóstolos vão dizer que coisa boa Paulo está vindo porque afinal Paulo estava indo ironicamente para Jerusalém que era a capital da teologia mas quando Paulo chega em Jerusalém como é que ele é recebido com uma porta na cara a Bíblia diz em Atos capítulo 9 versículo 26 quando chegou a Jerusalém tentou se reunir com os discípulos mas todos estavam com medo dele não acreditando que fosse realmente um discípulo o que é isso? todas as vezes que eu e você tentamos acessar o nosso destino profético em Deus com performance mas sem um coração tratado Deus manda a gente dar meia volta meia volta para você mas eu sou o mais preparado pois meia volta para você que é preparado ah mas ninguém canta como eu meia volta para você que canta bem também e não está com o coração forjado todas as vezes que você tentar acessar o seu destino profético em Deus com os seus dons seus talentos sua performance seu jeito de fazer a coisa sem um coração tratado Deus coloca uma porta na sua cara para tratar do seu orgulho foi exatamente isso que ele fez com Paulo ah gente eu amo que antes de Deus nos levar ao cumprimento do nosso propósito ele deixa bem claro que não precisa da gente para cumprir o propósito eu amo que quando o Senhor nos comissiona para algo ele já deixa bem claro que fique claro que eu não preciso de você estou usando por favor graça e misericórdia eu amo ser embaixadora do evangelho de Cristo Jesus e ser uma pregadora do evangelho mas quando Deus me chama ele mesmo já disse não preciso de você em nada mas pela graça favor e misericórdia eu vou te usar então mantém teu coração no lugar certo porque se não manter vai dar ruim para você Deus precisava arrancar de Paulo autossuficiência idolatria e orgulho então ele põe luz ele revela ele mostra deixa eu te dizer uma coisa Deus precisa revelar algo do seu caráter não ache ruim não é extremamente necessário para você e se esse tempo todinho falando sobre a importância da luz você ainda não entendeu a importância eu vou falar de uma palavrinha que com certeza você vai se lembrar da sua infância fotossíntese todo mundo que riu ficou de recuperação e quem gargalhou depois reprovou mas não quis dizer todo mundo lembra dessa aula de ciências que a gente estudou sobre a fotossíntese o que é a fotossíntese um processo fotoquímico que uma luz que vem do lado de fora provoca uma transformação do lado de dentro você percebe como a natureza nos ensina uma luz que vem do lado de fora e provoca uma transformação do lado de dentro eu não sei você mas eu mesma nunca vi uma planta no calor do sol de meio dia sair do seu lugar e ir para a calçada aqui em Pernambuco que é um sol para cada cabeça porque uma coisa é você tomar um banhozinho de sol seis sete horas da manhã oito horas da manhã agora fica embaixo do calor causticante de meio dia com certeza não é nada confortável mas a planta não se move porque ela está enraizada ela sabe que a luz é extremamente necessária para que ela cumpra o seu propósito produzir sombra e dar frutos então a luz por mais incômoda incômoda que pode ser na sua vida por mais difícil que seja ficar cara a cara com a nossa verdadeira natureza ela é extremamente necessária para que a gente possa cumprir o nosso propósito produzir sombra e frutos Oi que alegria ter você aqui muito obrigada por assistir essa mensagem até o final eu tenho certeza que ela abençoou você então eu quero te fazer um convite você pode deixar um like nesse vídeo compartilhar com outras pessoas para que elas também sejam abençoadas e não se esqueça de se inscrever no nosso canal essa mensagem é uma série de cinco mensagens e você pode assistir todas as outras eu vou deixar aqui nesse quadro as indicações das próximas mensagens para que você seja ainda mais abençoado um grande beijo no seu coração e Deus te abençoe